Você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer. Se alguém trai você uma vez, a culpa é dele. Se trai duas vezes, a culpa é sua. Você ganha força, coragem e confiança através de cada experiência em que você realmente para e encara o medo de frente. Ninguém pode fazer com que você se sinta inferior sem o seu consentimento. Não é justo pedir aos outros o que você mesmo não está disposto a fazer. Faça o que você sente que está certo em seu coração, pois você será criticado de qualquer maneira. Você será condenado, quer faça ou não. O meu maior medo foi sempre o de ter medo, física, mental ou moralmente, e deixar-me influenciar por ele e não por sinceras convicções. Ninguém ganhou a última guerra, nem ninguém ganhará a próxima. Para cuidar de si mesmo, use a cabeça. Para cuidar dos outros, use seu coração. Criatividade sempre significa fazer o não familiar. Faça o que seu coração acha certo, pois de qualquer forma você será criticado. As pessoas crescem através de experiência, se elas enfrentam a vida honesta e corajosamente. É assim que o caráter é construído. Não é suficiente falar sobre a paz. É preciso acreditar nela. E não basta acreditar nela. É preciso trabalhar para alcançá-la. A filosofia de uma pessoa não é a melhor expressa em palavras. Ela é expressa pelas escolhas que a pessoa faz. A longo prazo, moldamos nossas vidas e moldamos a nós mesmos. O processo nunca termina até que morramos. E as escolhas que fizemos são, no final das contas, nossa própria responsabilidade. Uma pedra intransponível para o pessimista é uma pedra de apoio para o otimista. Não pare de pensar na vida como uma aventura. Você não tem nenhuma segurança. A menos que possa viver bravamente. De forma excitante e imaginativa. A menos que você possa escolher um desafio em vez de uma competência. Você não se preocuparia tanto sobre o que pensam de você se soubesse que poucos perdem tempo com isso.